Torcedores do Cruzeiro, que comemoravam o título da Copa do Brasil, denunciam a ação truculenta da PM na Praça 7, na noite dessa quarta. Uma mulher levou sete tiros de balas de borracha. O irmão dela também foi atingido. Na entrada do Hospital João XXIII, Marilene aguardava por atendimento, com a perna coberta de sangue, e chorava, ainda muito assustada. A dona de casa estava com a filha de 14 anos, o sobrinho, e o irmão dela, também ferido. Estava correndo, porque é verdade, eu não tive isso lá, mas eu estava no jogo, ela comendo em mim, meu irmão, e correndo, o mundo, está embora, embora o carro. Claro, claro, você está da família, todo mundo. E foi isso, eu tiro demais, não pegou o menino, não sei dizer, não. Tudo começou quando, após assistir ao jogo em casa, a família seguiu para uma das tantas festas pelo Hexa em BH. Os irmãos contam que na Praça 7, no centro, o clima era de euforia, até que foram surpreendidos. Foi do nada, só vimos policiais chegando e atirando todo mundo, e aí começou a correria. Tinha muitas viaturas, tinha cavalaria, e tinha aqueles que estavam simplesmente andando com as escopetas e bala de borracha, e ia tirando. A dona de casa lembra do momento em que uma bomba explodiu próximo a ela, e que em seguida vieram os disparos. Eu comecei a correr em direção ao carro, que eu já estava indo embora mesmo, e foi aonde que, quando eu olhei para minhas pernas, já estava todo ensanguentado. Foi tiro para tudo cotelado, e tudo na direção da minha perna, e fez esse estrago aí. Sem entender o motivo da reação dos militares, eles registraram um boletim de ocorrência, e cobram explicações. Por nota, a PM alegou que a intervenção foi para dispersar uma briga entre torcidas antagonistas do Cruzeiro, na região das Praças 7 e da Estação, e que lamenta que torcedores não relacionados ao conflito tenham sido feridos. Eles têm que ter outros meios de dispersar a multidão, sem que prejudique a gente, né? Era obrigação deles nos dar segurança, e partiu deles as agressões. Ainda nesta edição, você vai ver como foi a festa da torcida hoje, com a chegada dos jogadores que desfilaram pelas ruas da capital.